Você, meu amigo Francisco, aí do Rio de Janeiro, inscrito aqui do nosso canal. Eu estou aqui no bairro do Malembar e vou estar registrando especialmente para você uma obra que foi feita aqui do campo, o campo de futebol. Então, já senta o dedo no like, compartilha o vídeo e aprecia aí, você que está longe de Candeias, Bahia, região metropolitana aqui, Malembar. Olha essa obra aqui que foi construída no Malembar. É bonito isso aí. Né? Ficou muito bonito. Olha o campo de futebol construído aqui, olha. Olha só. Pessoal jogar o baba. Aqui na Bahia chama de baba, né? Eu não sei aí no Rio de Janeiro se é chamado de baba também. Mas olha aí. Fantástico como ficou aqui, tá vendo? Essa obra. Eu ia sair para gravar ontem isso aqui, mas devido a algumas obrigações não consegui. Hoje eu estou aproveitando a oportunidade que estou aqui, estou registrando aí. Olha a obra aí do Malembar como ficou. Tá vendo? Especialmente para você aí, esse vídeo. Tá vendo? Torne-se membro do nosso canal e tenha as vantagens exclusivas da nossa assessoria de trânsito 24 horas por dia. E venha ingressar no nosso grupo de WhatsApp com todos os esclarecimentos envolvendo jurisprudência, princípio da legalidade, direito de trânsito e direito do consumidor. Apoie o crescimento do nosso canal. Conto com a ajuda de todos vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.